Veja seus surtos aos 96 anos de idade. A Elisabeth II foi a monarca que ficou mais tempo no trono. Meu parceiro Bafone, a Daniela que fez esse bate-bolão e o Ricão, né? Já mesmo, trabalhando o cara. Uma princesa que nunca se tornaria rainha. Que bom dia tá tudo. Vamos abrir as portas para a visitação de turistas e mostrar a família real nas redes sociais. Tamo junto! A Elisabeth II foi dois! A Elisabeth II foi dois! É 20 anos de Elisabeth pra caralho, bunda! A Elisabeth II foi dois! A Elisabeth II foi dois! O Brasileiro foi dois! A Elisabeth II foi dois! Então, a Elisabeth II foi dois! . . Vamos de bom que vai começar a brincadeira agora É a fuma da Rênica pra caralho, porra Eu vou cá de papistas, vou pra Rênica, vou te zoar mais tarde E se forre tudo bem, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída Falamos do outro cor, porra O ali é do cantinho, tô no banho, porra Ele ia pra caralho, solta os fogos todos E se forre tudo bem, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída Correu lá na rua grau, porra Ouvir de anos na vista, faz a respeitação Eu vou pra minha caixinha, é coisa linda E se forre tudo bem, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída Ouvir de anos na vista, faz a respeitação Eu vou pra minha caixinha, é coisa linda O usm de lu об shotgun, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída E se forre complete, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída E se forre tudo bem, olha pra minha saída Música 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 A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. A meia toda batida na tela, um lado diferente do outro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? o que é? 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 O que é?